Ok, eu acho que estamos entre muitas aspas ao vivo, né? Porque eu estou estreando agora, né? Um novo quadro do canal que vai ser Como Desenhar E dessa vez vai ser como, né? De primeira vez, né? Vai ser Como Desenhar o meu personagem, Maxwell, né? Que é praticamente um Sonic meu Mas é meu personagem, é praticamente Ele tem a minha personalidade e tem o mesmo meu tudo Só que com outro nome, é simples assim Enfim, eu estou fazendo principalmente esse quadro aqui Não só por causa de entretenimento, né? Para vocês aí, meus inscritos E também porque é que tem um concurso Que é a Pocket 4393, alguma coisa parecida assim Desculperei o seu nome Ela está fazendo um concurso De que quem fazia o personagem fanfic O melhor personagem fanfic Fazia o vídeo que tem que digitar aí Vocês estão vendo o título do vídeo Hashtag Sonic Ator E quem fazer isso tudo, hein? Quem ela preferir mais, né? O personagem fanfic Vai aparecer em uma das animações dela Porque ela faz animação de Sonic, né? Eu vou deixar o canal dela aí na descrição do vídeo Ela é muito daora Gosto muito dela Então é isso, né? Vamos começar aqui a desenhar meu personagem fanfic de Sonic Bem, primeiramente a gente vai começando pelos pontos básicos, né? Calmei, calmei Calmei que eu tenho que fazer um pouquinho mais alto Porque senão não vai caber tudo do personagem, né? Tem que saber tudo, né? Fazer um pouquinho mais pra cá Primeiro a gente começa fazendo normal as coisas aqui, né? As coisinhas aqui O narizinho Pinta aqui, bonitinho Faz o negocinho aqui O rostinho O olhinho aqui, né? Faz aqui as coisas Não sei desenhar muito bem no Paint, né? Porque eu estou usando o Paint E eu estou gravando minha tela no Paint E não estou usando uma mesa digitalizadora, né? Como todo mundo faz Estou gravando no PC E claro, usando o celular com microfone, né? Oh, que coisa linda Enfim, depois disso a gente faz os olhos, né? Faz aqui os olhinhos Bonitinho Faz o outro olhinho Lindo Calmei que esse olhinho ficou um pouquinho maior Aqui vai ser meio que Uma live praticamente, né? É uma live sem ser uma live, né? É confuso Porque eu vou desenhar com a maior calma do mundo Porque eu quero desenhar esse personagem bonito Desenhar, pintar Tudo bonitinho, né? E vocês viram esse personagem antes, né? Na capa do vídeo anterior, né? Meu personagem lá, lendo um gibizinho O sânico, né? Vocês viram, né? Na capa do vídeo Então é esse meu fanchar aí Acho que vocês já conhecem, né? Então aqui a gente vai fazer as coisinhas aqui, né? Agora vem o diferencial Isso aqui, ó O cabelo dele Uh, ele é gigante Parece o cabelo do Elvis Presley Que vai dar um corte aqui Vocês estão vendo um corte aqui Porque, né? O negócio não está completo Mas é só fazer... Ah, não, não dá Então no máximo Não dá pra esticar a tela Mas enfim Esquece, esquece Dane-se E só continua Continua dizendo, hein? Aí antes ia ter um negócio aqui Estilo isso aqui, ó Estilo isso aqui Mas não dá, né? Depois disso Depois de fazer aquilo A gente vai pegar E fazer isso aqui, ó Vai terminar na orelha Então vem que está meio feia Essa parte aqui, ó Tem que fazer com calma Felipe, por favor Se controla Tem que fazer com calma É meu nome, tá? Aí, agora sim Depois disso A gente vai fazer um cabelo extra Esse aqui, ó Perfeito Depois a gente vai fazer Umas tatuagens Shadow Kratos O que você Quiser imaginar aí Que meu personagem é inspirado, né? A gente faz umas tatuagens Da hora aqui Claro, eu não gosto de tatuagem Na vida real, né? Eu não uso Nunca vou usar tatuagem Na vida real Mas eu coloco assim Porque é maneiro Ficar no meu personagem Meu personagem é diferente Do que eu, né? Não tem Ele tem a mesma personalidade Mas ele tem tatuagem, né? É diferente Ele tem uma história por trás Que eu posso contar pra vocês Se vocês quiserem E aí Só uma coisa Se vocês quiserem mais vídeos Assim como esse De ensinar a desenhar, né? Que é o novo quadro do canal É só comentar aqui embaixo Hashtag Quero mais Prontinho Já vou fazer mais assim Ou também quero bis Depende Você que sabe aí Enfim É só algum comentário Falando quero mais Ou quero bis Daí eu vou fazer mais assim Se vocês gostarem É claro Bem, agora a gente vai fazer A camiseta dele Sim, ele usa a camiseta Por quê? Porque sim, né? É meu personagem Então aí A gente faz aqui A mechinha da camiseta Depois a gente faz A manguinha aqui Manguinha Bonitinha Faz o braço dele Lindo Calma aí Boa Mas aqui é a coisinha Vocês estão ouvindo O barulho do mouse, tá? O barulho do mouse é alto mesmo A gente faz a mão aqui Dois Três Sempre com outros dedos Quatro Último Cinco Lindo Ele faz essas coisas aqui Porque a luva dele É meio que Aquelas luvas lá Que deixam todos os dedos Pra fora E essa parte aqui também Isso é estilo Crash, né? Eu fiz estilo Crash Essa parte aí Porque eu gosto da luva do Crash Muito bom Então depois disso A gente vai fazer isso aqui Pra camiseta dele Aqui a gente pinta de preto Aqui porque é uma faixa preta Aqui, ó Uma faixa preta Totalmente preta Aí tem uns detalhezinhos em dourado Mas isso é pra depois Pra quando a gente for pintar Só depois mesmo Que vai ter os detalhes Aqui a gente faz o short Bonitinho Aqui os detalhezinhos, né? Do short Lindo Aí a gente faz uns tolorezenos finos Que também É parecido com o Crash Aqui não vai dar pra fazer o sapato Porque eu tô no limite do paint Mas o que que eu vou fazer? Em vez de, sabe, só fazer Eu vou abaixar a tela Pronto Abaixei a tela Vamos continuar aqui Continuar o desenho aqui Depois eu aumento a tela de novo Pra fazer o resto Aqui o sapato dele Fazer assim Assim também Abaixa mais um pouco Faz o outro sapato Faz as coisinhas aqui Eu vou O negócio dele é tipo uma corda Sabe? Amarrada Aqui a gente faz um negócio aqui Um detalhezinho Pinta Aqui tem outro detalhe Detalhe preto, né? A gente faz aqui, ó Pinta essa parte aqui Pronto Agora a gente faz aqui O detalhe preto Pinta essa parte aqui também E agora tá de frente Faz o outro detalhe preto Certo? Ele faz a coisinha aqui Com a cordinha Boa Sapato feito Agora Vamos voltar aqui Pro personagem Ok, agora Pra camiseta A gente faz um raiozinho Esse raio aqui Certinho Depois a gente faz Outra manga Aqui eu vou colocar O braço dele Meio que pra trás, sabe? Prontinho Agora Personagem completa Aqui, ó Bonitinho Agora é só a gente Pintar, né? Vou pegar aqui As coisinhas do Paint, né? As ferramentas Limitadas do Paint Começar a pintar aqui Tudo de preto, tá? Meu personagem é preto Prontinho Prontinho Bonitinho Depois disso Eu vou dar mais uns detalhes Eu vou apagar essas Essas linhas aqui Brancas que ficaram, né? Fica meio feio, né? Só algumas que eu não vou apagar Porque senão Porque senão Daí estraga o desenho Sabe? Por exemplo A orelha Fica pra fora Essas coisas aí Que é toda na calma Paciência do mundo Ixi, tem toda a calma Do mundo aqui Pra fazer o desenho Então Não se apresse, Felipe Por favor Faz com a maior Essas partes assim, ó Essas partes, por exemplo Aqui eu não Eu não vou poder apagar Porque senão Ia ficar feio O meu desenho Então essas partes assim Eu não vou apagar, né? Só algumas Que eu realmente Vou apagar, né? Por exemplo Essa aqui, ó Certinho Terminar de pintar aqui, né? Pintar essa parte Pintar essa parte Essa aqui Não precisa tirar as linhas Senão Estraga, né? Não fica aparecendo Agora a gente vai pintar Calma aí, calma aí, calma aí Sem pânico Porque agora Eu tenho que fazer Uma coisa aqui Vou ter que pintar Essa parte aqui Senão Não vai funcionar Pronto Agora sim Pinta aqui As tatuagens, né? Pinta também As cicatrizes Calma aí Que uma parte Ficou pra fora Pronto Aqui o olho dele É um verde, né? Igual o do Sonic Mais ou menos assim Né? Faz um verdinho Aqui também Bonitinho Tá mais ou menos, né? Mas acho que dá pra considerar, né? Agora a gente vai pegar Essa cor aqui Calma aí Que não tá indo Calma aí Eu vou editar a cor Colocar aqui Editar a cor Pronto Vou pintar tudo aqui Faz aqui Faz aqui Faz aqui Ok Faz aqui Faz aqui Também Coloca aqui Pinta, pinta, pinta Pinta tudo Aqui Acho que foi tudo É, foi tudo Bem, agora a gente vai pegar Uma amarela E pintar esse raiozinho Boa Vai pegar o verde E pintar A camiseta dele É toda verde Calma aí Essa parte é um verde Mais escuro Então calma aí Aí Aí, perfeito Aqui Essa parte aqui É toda branca E essa parte aqui É um marrom Bem escuro Sabe? Muito escuro Mais ou menos assim Depois eu faço detalhes Aqui Toda calma e paciência do mundo Então aqui O short dele é azul Azulzinho A perna dele aqui Preta A cordinha dele é laranja Então Muita de laranja Opa Calma aí Opa Vai lá Vai lá Coloca aqui Aqui E aqui Boa Perfeito Aí O que a gente vai fazer A gente vai pegar E colocar uns detalhezinhos Azul Nesse tênis aqui Um azul claro Especificamente Como se o tênis dele Fosse de energia Sabe? Aqui também Como se a luva dele Também fosse de energia Baseada de energia Aqui também As coisinhas As meias dele Também é baseado É tudo baseado em energia Praticamente Aqui também Pinta essa parte aqui O tênis dele É meio que Elétrico Né? O tênis dele Mesmo que seja em uma cor Ok Personagem pintado E agora o último toque A gente vai fazer os detalhes Né? Os detalhes Então Primeiramente A gente vai pegar Esse vermelho aqui Pegar essa parte aqui E colocar assim Ó Colocar assim Ó Bom Aí a gente pinta Yes Estamos dando forma Nosso desenho Editar mais uma cor Colocar uma cor de pele Diminuir aqui o negócio Boa Aí Agora O que a gente vai fazer A gente vai fazer Aqui ó Nessa parte Alguns dedos Vão ser assim Ó Meio assim Pra dar uns detalhes legais Aqui também A gente vai fazer Um negócio aqui Bonitinho Pinta Boa Aqui agora a gente vai fazer O detalhe da Camiseta Agora a gente vai pegar o verde A gente vai pegar o verde aqui Essa vez vai abaixar bastante Pegar aqui ó Agora pinta Vai ser tudo baseado nisso Basicamente Basicamente Boa Boa Aí a gente vai pegar o cinza claro Fazer a mesma coisa Pintar Pinta Pinta Fazer a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa aqui Tá meio bugadinho né Mas não tem muito problema não Ok Lua Devidamente né Dados detalhes Agora Terminar aqui com essa outra É meio do pé Do tênis né Quer dizer Boa Aqui A gente já A gente já pinta Essas partes daqui Porque não precisa fazer As coisinhas lá Aqui Aqui a gente vai pegar Um cinza Um pouquinho mais claro Porque senão Fica muito escuro Essa parte aqui Do personagem A gente pinta Bom Acho que Também Esse é o meu personagem Aqui Vocês podem tirar um print Aqui Vou colocar ele levemente Assim Ok né O personagem devidamente Bronzeado né Eu chamo de bronzeado Então a gente vai fazer Umas coisinhas aqui A gente vai fazer A sombra dele né Mais ou menos assim Faz assim Aqui cuidado Ae Ae Sombra Agora A gente vai Diminuir um pouco Aqui E vai colocar A minha assinatura Essa é a minha assinatura Pra quem não sabe Ae a minha assinatura O personagem Devidamente feito Aqui ó Max Vou colocar aqui Max Legal Então pessoal Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Dê um joinha Ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Do canal Beijo galera E fui Estou fazendo um joinha Aqui